abençoa prima caatinga olá sou gilvam o sol aqui é a avenida município de sampaio no centro petrolina isso aqui é o ip rosa outro dia houve uma matéria de televisão local chamou de ip roxo não é ip roxo nós vamos ver o ip roxo olha o nome nós temos aqui de ip tudo dentro da cidade esse ip florou mais cedo a florada antecipada o motivo óbvio aqui o ip rosa é o mesmo tem aí o mesmo exatamente o mesmo a folha a flor parou de chover logo cedo o pessoal começaram a irrigar a planta recebeu isso aí foi uma alteração provocada pelo o ser humano o pessoal não entende aí vem um monte de biólogo que é o ip branco nós temos o ip roxo como mostrei para vocês tem o ip amarelo inclusive tem várias tem variedade dessas cores tem uma diversidade de ip no brasil e também fora do brasil aqui é um ip amarelo com um nome tá olha os nomes não pertence nem ao mesmo jeito outro tipo de ip amarelo que aqui é a caraibeira tá então vamos dar uma volta aqui esse aqui todo é ip rosa e florou justamente porque o pessoal é irrigado aqui é uma plantinha em casa que não serve de lado o ip também não tem muito o branco sim mas tem algumas variedades de ip praticamente não chega polinizadores tá e são flores ornamentar da minha esposa mas não é uma coisa para as abelhas três tipos de flores diferentes aqui pode olhar e vamos mostrar aqui uma rosa do deserto e eu não sei o nome dessas outras não é que arruma essas plantas aí com as amigas e olha aqui essa aqui ainda vem isso aqui é a abelha já tinha eu já vi já viu monturi raro mas já vi já até filmei no passado então planta para abelha gente não é talvez muita pela abelha você tem que estar no local onde tem as plantas nativa em quantidade isso é fato não adianta olha aí a caraibeira tá aqui dentro da cidade em outro ponto da cidade e aqui já é planta que serve para as abelhas que é uma mimosa mimosa são excelentes as abelhas a abelha produz muito pobre e tem outras plantas aqui vai se mimosa inclusive aqui tem o chamado agico de bezerro rama de bezerro tem várias denominações tá catanduva não você é só não populares tá normalmente eu deixo os nomes científicos das plantas para a dos seis que eu cito para facilitar a vida das as pessoas que assiste os vídeos bom então aqui é o minhas abelhas visita essa parte aqui é do exército brasileiro olha aqui mesmo caraibeira aqui é bem perto da minha casa eu já vim observar que às vezes aparece apis mas ele manda a saia tudo tá bem perto aqui eu tô bem pertinho da minha casa no bairro aqui no loteamento Recife é muito próximo e muitas flores inclusive eu já olhei aqui de manhã algumas árvores e algumas borboletas e pronto Beleza E aí